Música Careta, célula, nebetula, prisioneiro, sira, batuíro, julgamento, condição, la dieg Leu-se intervenção política e a plenária semana, né? Deputada, sira, rússi bancada, conto, ateten Condição, careta, célula e a prisão tolo, nebetulante, né? Tula, prisioneiro, sira, batuíro, julgamento, e a tribunal judicial primeira instância sira No ralo tratamento, saúde, condição, la dieg No neus nono governo, leu-se ministério de justiça, ato considera problema, né? No ato prevê oçã e orçamento ratificativo, rodebelas, sosa, fale, careta, fom Carralo, manutenção, bacareta, irak, nem E tenei, prisioneiro, sire, cadeia E a cadeia, e a prisão tolo Sira, né? Castigar o sire, aumenta, aumenta, aumenta E tenei, be, be, guilé no nebá, mach, feto dê Feta uma barra climã, ia, be, guilé no nebá Mas be, preocupação, ba, sira, né? Mané Careta, ato, tula, sira, maia, ato, maia, tu, julgamento Careta, la, ira, ira, mais be, ato Mas sira, obriga Tula, castigar o sire, prisioneiro, sire, maia, danam, amacá Careta, fai, a, oi, sa Né, la, 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 preocupa, baita, hotu Né, be, awanui, au, ia, dara, sa, nené, ha, cara Fua, atene, sire, ministro, gené Fua, atene, ministro, justiça Atubel, hatama, ba, ia, be, eh Orçamento ratificativo, ne, be, mai O, sei lá, o, oh, o, oh O, 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 B, mai, e, dois mil e vinte e quatro Né, se é belicari, e, é Tahu, palara També, tine, tiri, tem, tem Quatro, carete, nem a faia, dela, a, castigar o sire, ralai Polícia, moço Né, quando, né, quando, latar, ne, be, tem tiro Geralmente, a prisão vira que não é o deputado Olinda teme, o assunto não é ato toca, mas a viatura, não é guarda-prisionais, se usa geralmente avariado. Com a avaliação de viatura, mas dificulta teres serviços operacionais, guarda-prisionais, se for exemplo a Nessan Itatene, que está preso, se atubatou o julgamento e o tribunal suai, para o qual precisa ter transporte, o subanão no governo constitucional, o Ministério da Justiça atubrioritiza, assunto refere no orçamento ratificativo, tal, ouça, por isso, a careta-fum, não é? Bela facilita, guarda-prisionais, se iram em serviço. Antes, no governo anterior, o ministro da Justiça, Tiago Amaral, promete atu soça a careta célula para a prisão se iram, mas Bela consegue, realiza, tomando a tremata. Tirdados, careta célula e a prisão tolo, a mutu com unidade hitum, prisão becora e a unidade tolo, prisão gleno e a unidade ruã, no prisão suai e a unidade ruã. Agustin da Costa, Zembro Santos, GEMEN.